Estamos aqui no Catamarã Praia Beach Club, localizado no litoral norte, em Igarassu, a beira-mar aqui em frente ao Pontal de Maria Farinha, onde a gente tem o sistema de Day Use, a pessoa paga uma taxa de R$ 30,00 por pessoa, se põe dinheiro fica R$ 25,00, criança de 0 a 5 anos não paga R$ 6,00 a R$ 10,00, R$ 15,00 e você vem usufruir da nossa infraestrutura de praia, onde a gente conta com piscina do infantil, temos serviço de bar de praia, restaurante, temos passeios de catamarã, temos aluguel de caiaque, trilha dos mirantes com quadriciclo, enfim, é uma estrutura que chegou para o litoral norte para que você possa apreciar todas as belezas do litoral com uma infraestrutura bacana tanto de serviços como de AIB, alimentos e bebidas. E aí